pessoal estou fazendo isso aqui porque me pediram muito para fazer uma armadilha bem fácil a mais fácil e a melhor de pegar é essa pessoal é para você ver uma forquilha um torno aqui você tem um alimento viu você vai pegar aqui e botar o laço rapidão viu pessoal essa daqui você pode estar fazendo na selva e garantir um alimento viu pessoal essa daqui não falha essa daqui e desarma com muita facilidade ó botou o milho aqui você vai abrir o laço com calma pessoal deixa bem na pontinha aqui ó amor deixa certinho não esqueça pessoal faça o cercado em volta é todo feito de varinha viu pessoal para que a caça não venha por trás e roube e assim você não ser bem sucedido na sua caça forçando a caça vir pela única entrada que essa frente ó quando ela chegar ela vai botar a pata aqui dentro com a boca vai puxar o milho que é o alimento e aí fechará o laço sobre a pata aí você terá uma caça para se alimentar será assim ó pessoal a caça chegou botou a pata com a boca irá puxar o milho quando ele puxar muito simples fato pessoal então essa armadilha fácil que vocês pediram que eu tô fazendo para você a melhor ea mais fácil